Ela voltou, finalmente a Liga Rios está de volta e chega a última rodada da primeira fase, a fase de grupos, no dia 13 de setembro e só tem jogão. A Jumentos quer se despedir com a vitória frente ao já classificado Sevilha. Já a Roma, logo na sequência, encara o Saideira, que vai com tudo para conseguir sua primeira vitória. É dia 13, a partir das 7 horas da manhã, na Arena Adrenalina, ao vivo pelo Youtube, no canal Esporte Verona, só jogão na Liga Rios. E eu, Rony Anjos, vou estrear como narrador, com comentários de Deacis Ferreira. É o time do Roma, tem outro tiro de canto cobrado, tira a defesa, olha o contra-ataquei, que lance, que lance, vai pintar, vai pintar, um gol. E conto com a sua audiência, Liga Rios 2020, Poti vs Parnaíba, é encontro marcado.